Agora mais uma pessoa querida de todos nós, Fábio Alves. Mária, obrigado. Venha viver mais, venha querer mais, Venha sentir mais fundo o coração. Venha ver além desse imenso véu Que trancafiou a emoção. Quanto mais poemas há de ter Escondidos por trás dos olhos, Quanta coisa ainda há por viver No silêncio das estrelas. Deixe o tempo ir, Deixe o tempo ser infinito. Deixe o tempo ir, Deixe o tempo ser infinito. Venha se dar mais, Venha confiar, Desça já daí do castelo. Deixe o sol entrar, E se o vento zunir, Deixe o vento passar entre os dedos. Olhe por aí, Veja se não tem Uma flor teimosa rompendo o chão. Quantos dias ainda vão nascer, E de novo romper a escuridão. Deixe o tempo ir, Deixe o tempo ser infinito. Deixe o tempo ir, Deixe o tempo ser infinito. Deixe o tempo ir, Deixe understand todo. Deixe o tempo ir, Deixe escuridão, Em rerse o tempo irá. Entre as mãos há de monstro. Deixe face ao plannedinn μ atrap em pequenos. lieneno em peda número 17mm, Ora e vi as mãos pra Matem. Mais vueltas não! Deixe as mãos costas ser meilleur velho. Também já Ins sanity meu, умé em petitsotyês e trelas de Escondidos para o crescer. Eu estou entendendooute... Venha se dar mais, venha confiar Nessa jadaí do castelo Deixa o sol entrar e se o vento os unir Deixa o vento passar entre os dedos Olhe por aí, veja se não tem uma flor teimosa Rompendo o chão, quantos dias ainda vão nascer E de novo romper a escuridão Deixa, deixa o tempo ir Deixa, deixa o tempo ser infinito Deixa o tempo ir Deixa, vai, deixa Deixa o tempo ser infinito Deixa o tempo ir Deixa o tempo ser infinito Deixa o tempo ir Deixa o tempo ser infinito Deixa o tempo ser infinito Deixa o tempo ser infinito Deixa o tempo ir Obrigado, obrigado Maria Elza